Era pra ser só mais uma Era pra ser o último Já tinha prometido pra nega Que sairia dessa vida de bicho solto E meter aquela padaria Até que seria fácil Só um atendente Fácil demais Eu só não esperava aquele cidadão passando na frente Estranhando o movimento E logo chamando samangos Trucar com duas viaturas Com seis balas no tambor Não dá pra ser O único jeito é correr Tá pensando que vai ser fácil assim? Caralho Então foi por isso que você não voltou pra casa ontem? Hein Marcos? Me responde! Eu precisei! Cadê? Ali, ali! Não moço! Calma, 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 calma Eu não perguntei se ele fez nada senhora Fica quietinho, fica quietinho Fica quietinho O que ele está fazendo? Você quer dar pro seu filho? O Marcos me prometeu que a gente ia sair dessa vida Ele disse que ia tentar um trabalho na construção do seu Francisco Dessa vez eu acreditei mesmo Dessa vez eu acreditei mesmo Achei que nossa família ia ficar completa Achei que íamos sair dessa situação Não queria ter que falar pro meu filho que o pai dele tá preso ou morto Marcos sempre foi um herói pra mim Mas heróis também erram Eu não sei o que o pai dele tá preso ou não O que é isso? Vou por aí a procurar, e para não chorar, deixe-me preciso andar, vou por aí a procurar, e para não chorar.